Oi pessoal, hoje vou trabalhar com vocês mais um vídeo, mais uma aula do mundo encantado de bonecas. Dessa vez uma roupinha para boneca padrão G. Então com essa roupinha você pode também usar a sua criatividade para fazer algumas mudanças e aí atender ao gosto da sua cliente ou de repente o ambiente que você vai combinar colocando a bonequinha. Então eu deixo essa sugestão que é um vestidinho bem fácil de ser confeccionado e bem rapidinho. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para trabalhar o vestido para boneca padrão G eu vou usar duas cores do Amigurumi. Eu escolhi aqui esse tom de rosê 3157 e esse tonzinho de rosa 377. Vou usar também pérolas número 5 ou 6 para enfeitar o vestidinho. Vocês vão ver que eu uso só um pouquinho do Off-White que é o 8176, um bege bem clarinho. Você pode usar aí, como é bem pouquinho o fio, às vezes uma sobrinha de Anne que você tem, você usa dupla ou uma sobrinha de Duna e não precisa ser exatamente o begezinho. Pode ser um branco, pode ser um amarelinho, enfim, só para variar um pouquinho. Ou fazer com uma dessas cores também a parte do acabamento. Vou usar agulha para crochê número 2. Por quê? Aqui vai uma dica da prof. O meu ponto é um ponto bem solto, então eu uso a número 2 para reduzir e o crochê ficar bem bonitinho. Se você tem o ponto normal, um ponto que nem é muito apertado e nem muito solto, pode usar a agulha 2,5. E se você tem aquele ponto bem apertadinho, pode usar a agulha número 3. Bem, e todos esses materiais, assim como tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que você confira todas essas novidades. Para fazer a sua compra é bem fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o vestido da boneca G fazendo um cordão com 30 correntes. Conto uma, duas, três e na quarta correntinha trabalho um ponto alto. Próximo, novamente um ponto alto. Contando as correntes com um ponto, temos três pontos altos. No quarto ponto, eu faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Em seguida, trabalho seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Depois que eu trabalhei os seis, no sétimo ponto, eu faço novamente a divisão. Um alto, duas correntes e um alto. Trabalho mais uma vez seis pontos altos. Bem, depois de trabalhar os seis pontos, divisão, seis pontos novamente, eu já adiantei a carreira. Fazendo as divisões por completo. Então, temos no início três pontos, divisão. Chamo de divisão ponto alto, duas correntes e ponto alto. Novamente aqui, faço o bloco, agora com seis pontos, divisão. Um alto, duas correntes e um alto no mesmo ponto. O bloco, novamente, seis pontos altos, divisão. Seis pontos altos, divisão. E depois, os três pontos altos finais. Três altos, depois, começo os blocos com seis, seis pontos, seis pontos e seis pontos por três vezes. E no final, o bloquinho de três. Por que três no início e três no final? Aqui, eu formo um bloco de três de um lado e um bloco de três do outro. Juntando os dois, o bloco de seis que fecha a parte de trás do vestidinho. Agora, eu inicio virando o trabalho, faço três correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no finalzinho do bloco. Tenho os três pontos do bloco e a seguir o ponto da divisão. Total, quatro pontos. Dentro do espaço das correntinhas, agora, eu trabalho um leque. Dois altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto antes da divisão. Chego até no final, no último ponto aqui. Quando eu chego na divisão no espaço de correntes, eu trabalho o leque novamente. Dois altos, duas correntes e dois altos. Ponto alto sobre ponto alto, leque. Ponto alto sobre ponto alto no espaço das correntes, leque. E finalizo com os quatro pontos altos. Finalizei a segunda carreira da pala do vestidinho. Inicio a terceira também fazendo três correntes. Agora, eu percorro fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar novamente ao espaço de correntinhas, a divisão. Cheguei aqui na divisão, dentro do espaço de correntes, eu trabalho dois pontos altos. Faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho dentro do próximo espaço e trabalho dois pontos altos. Faço ponto alto sobre ponto alto até chegar na próxima divisão. Já tenho uma divisão, percorri toda a parte da frente fazendo ponto alto sobre ponto alto, e aqui dentro do espaço da divisão, onde eu tenho as correntinhas, novamente faço dois pontos altos. Cinco correntes de separação, venho no próximo espaço das correntinhas, faço dois pontos altos e trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar ao último ponto da carreira. Trabalhei até chegar ao final da carreira, aqui eu já tenho a pala prontinha e a abertura pra passar os bracinhos. Aqui na parte de trás, ainda vou continuar trabalhando com ele aberto pra facilitar a colocação na boneca. Depois disso, eu viro meu trabalho, faço as três correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto até percorrer toda a carreira. Onde eu tenho as correntinhas, aqui da divisão da manguinha, eu trabalho pra cada corrente um ponto alto. Então, venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Percorro toda a parte da frente, pra cada correntinha um ponto alto, e finalizo o último bloco também, fazendo ponto alto sobre ponto alto, isso por toda a carreira como vocês estão vendo aqui. Finalizei a carreira, já cortei o fio, aqui eu só passo por dentro de uma laçadinha, deixando ele pré-arrematado. Viro o trabalho, pego o meu outro fio com o tom de rosê e venho trabalhando a parte de baixo do vestidinho. Aqui na pala, eu vou fazer um acabamento depois, então eu tenho que trabalhar agora só na laçada de trás do ponto. Prendo um ponto baixo, então aqui, ó, deixa eu fazer novamente, pra que vocês vejam certinho. Eu tenho o arremate e tenho as duas laçadas. Ao invés de pegar nas duas, eu venho só na de trás, prendo um baixo e faço duas correntinhas. Aqui eu já tenho a altura do ponto alto. Volto nesse mesmo ponto e faço mais um alto. Então, eu fiquei com dois altos. E eu repito esse processo trabalhando pra cada ponto de base, eu trabalho dois pontos altos. Sempre só na laçada de trás do ponto. Trabalho dessa forma por toda a carreira. Finalizei a carreira onde trabalhei dois pontos altos juntos pra cada ponto de base. Já virei o meu trabalho, estou trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base. E dessa forma, eu trabalho até percorrer toda a carreira. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho e agora trabalho ponto alto sobre ponto alto novamente. Chegando ao final dessa carreira, vamos fechar com um ponto baixíssimo e trabalhar em carreiras circulares. Chegando ao final da terceira carreira, agora eu venho ao lado direito, conto uma, duas, três e na terceira correntinha, fecho com um baixíssimo. Já temos a base pronta. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até atingir o comprimento desejado. Eu vou trabalhar o meu aqui, adiantando e volto dando sugestões nessa parte do comprimento. Ainda vamos trabalhar um bonito acabamento lá na parte de baixo do vestidinho. Então, aqui, ponto alto sobre ponto alto, chegando no último ponto, fecho com um baixíssimo, inicio com três correntinhas e faço isso carreira a carreira. Aqui no meu vestidinho, eu caminhei por 15 carreiras. Então, a pala, parte de cima e as 15 carreirinhas, abertura na parte de trás. Agora, vou fazer o acabamento aqui na parte de baixo do vestidinho. Eu vou trabalhar esse acabamento só na laçada de trás do ponto. Então, eu faço duas correntes e na laçadinha de trás do ponto, eu faço dois pontos altos. Depois que eu fiz os dois pontos altos, pulo dois pontinhos e no terceiro eu prendo um baixo, também na laçada de trás. Duas correntes e trabalho dois pontos altos nesse mesmo ponto. Pulo dois pontos, no terceiro eu prendo um baixo, faço duas correntes e mais dois pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a base do vestidinho. Já dei a volta em toda a base. Aqui eu cortei o fio e esse fio eu puxo lá pro lado avesso. Dou uma nova laçadinha e passo o fio por dentro. Depois, é só esconder as pontinhas, passando por dentro de vários pontinhos e cortar a sobra. Então, essa parte já finalizada. Volto aqui onde eu iniciei a carreira. Prendo um ponto baixíssimo, agora trabalhando com o rosa clarinho. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Eu não pulo nem uma laçadinha. Em todas, faço o baixíssimo, faço a correntinha. Faço o baixíssimo, faço a correntinha. E vou trabalhando até contornar toda a carreira. Finalizei todo o detalhe na parte de baixo. Agora, eu já troquei o fio pelo fio mais claro, trabalhando com um bege bem clarinho, off-white, ou com o branco mesmo. Aí, a sua escolha. Então, aqui eu já vou trabalhar o acabamento, fazendo o biquinho e também o cordãozinho de amarrar. Então, eu começo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Prendo aqui no primeiro ponto. Faço duas correntes e trabalho três pontos altos. Pulo dois pontos de base, venho na terceira laçadinha, prendo com um baixo. Faço duas correntinhas e três pontos baixos. E dessa forma, eu vou até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, eu tenho que trabalhar as correntinhas... ...para que fique o cordãozinho de amarrar do outro lado da carreira também. Cheguei aqui no último biquinho, então, eu passo lá na última laçadinha... ...fecho com um baixíssimo e trabalho as quinze correntinhas. Depois, é só cortar o fio. Na parte de cima, eu também faço o mesmo processo. Então, trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntes... ...e venho sobre o primeiro ponto baixo. Trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base até dar a volta em toda a carreira. Depois que eu trabalhar e chegar lá no último pontinho da carreira, eu faço igual o vestidinho. Igual essa parte aqui da cintura do vestidinho. Venho, cheguei no último ponto, fecho com um baixíssimo e faço quinze correntinhas. Depois, é só arrematar o fio. Já finalizei a parte de cima. Tenho aqui as tirinhas, os cordõezinhos para amarrar depois. E depois, é só cortar os fiozinhos também. Aqui na parte da frente, eu vou bordar as pérolas. Então, eu venho com a linha e a agulha de costura. Eu vou usar aqui a pérola número cinco. Essa parte das pérolas é uma parte que é opcional, mas assim... Fica tudo mais delicado, mais bonitinho. Então, eu só bordo aqui nessa parte e só passando a agulha mesmo e aplicando as pérolas aqui costurando, ó. Então, aqui eu venho toda essa parte aqui da frente fazendo esse mesmo processo até chegar ali do outro lado. Terminei de bordar as pérolas e com ela também já finalizo o vestidinho. Já cortei aqui os fiozinhos e agora só colocar na bonequinha. Você pode dar aí o seu toque colocando lacinho, florzinha, enfim, variando a cor, usando a criatividade. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de vestidinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!